Fala meus amigos da criação mais uma vez aqui, hoje quinta-feira galera Eu soltei o galo aí para dar um andado, o meu pulva barbudo Mais conhecido como astro Ele fica muito tempo preso galera, ele causa muito transtorno aí quando eu solto ele Ele é bem agressivo, briga com o pato, procura briga nas gaiolas com os galos Então ele é um pouquinho complicado de lidar com ele Ele sempre dá um trabalho a mais aí Mas como eu estou aqui agora, eu estou observando né galera E também eu não gosto de estar deixando os animais presos Por muito tempo, por questão de ficar aí atrofiado as canelas duras né galera Então é bom soltar de vez em quando, um de cada vez aí Estou observando ele Quando ele chegou aqui, no começo do ano ele era bem quebrado as pernas dele Quebrado não, estava no broto, na verdade não estava quebrado galera Esse não estava, só estava na muda de pena Estava bem feio de muda, não tinha nada de rabo Mas melhorou muito a situação dele, ficou bonito aí de pena É um galo grande galera É um galo forte também né, muito bonito, barbudo Ele estava fazendo um cruzamento com a galinha barbuda que estava com ele Mas eu notei que, eu não sei se é ela ou é ele Eles quebravam o ovo galera, e estava acabando com os ovos Aí eu vou tirar ela, na verdade eu tirei E vou deixar os ovos que ela botar, eu vou arrancar dela Ela vai acabar com tudo Na verdade Na verdade eu não sei se era ela né, ou era ele Mas eu vou estar recolhendo, ela está num lugarzinho fechado agora E ele vai ficar sozinho galera Dificilmente ele se dá bem com a galinha também Mas com ela ele se deu bem Eu vou tentar talvez colocar outra galinha com ele Se se der bem, beleza Se eu ver que ele vai bater na galinha, eu vou tirar Mas é um galo muito bonito É um pulva né galera, barbudo Forte Daqui a uns tempos eu vou estar cortando essas esporas dele aí Se isso aí é um perigo E ele é bem agressivo galera Até na hora que joga milho, se ele estiver solto Ele começa a bater em todo mundo que está do lado dele É o comportamento dele né galera Cada galo tem um comportamento E está aí O rabo dele ainda está brotando uns brotinhos por baixo ali Eu vejo galera Não sei se vai crescer mais Mas vai encher mais esse rabo aí Está meio fino ainda o rabo dele Ele está apavorando pintadinho ali galera Pintadinho quis dar umas brilhiscadas com ele Agora ele está Está apavorando É duro que quando eu solto ele galera Ele é um galo estranho Ele não aproveita Ele fica só assim Um mano briga E não quer andar Não quer fazer nada Os outros galos que eu solto Já vai andar um pouco mais longe Vai Até atrás de galinha Ele fica assim Querendo dominar mesmo o território Onde que ele está Ele vai querendo arrumar a briga Ele não é manso galera Ele é Ele é bem assim Sistemático Ele tem um medo de mim galera Às vezes eu dou uma surra nele Ele estava batendo no pato Eu dou uma rastelada No meio dele Ele pegou um pouco de medo De mim Mas no começo Eu ia pegar ele na mão Para você ver Era beliscada Até hoje Se for pegar ele na mão Na verdade ele belisca Mas ele não deixa nem chegar perto dele galera Esse aqui é o máximo que eu consigo Mas é um galo muito bonito Ele veio para cá no mesmo dia do Canelinha Branca Eram do mesmo dono Só que os dois não tem ligação nenhuma Nenhum é parente do outro São galos de parentesco diferente Eram apenas do mesmo dono Aqui eu coloquei o galo pulva vermelho O outro né galera Com a pescoça do lado Ela se deu bem com ele Não ficou com medo Ela ficou com medo do fera galera Ele apavora muito ela Ela tem o medo dele Mas com esse galo aqui Ela ficou tranquila Tá aí ela aí E ela está na primeira postura dela Eu coloquei ela aqui Para ela botar no lugar certo galera Porque ela sempre Ficava procurando o ninho Não sabe ao certo Onde botar Essas frangas novas De primeira postura Elas são muito perdidas galera Elas não tem Aquele instinto de galinha De já ir direto no ninho E voltar toda vez Muitas vezes Elas botam num canto aqui Num canto ali E acaba Que vira uma bagunça né Aí eu resolvi prender ela Para ela Botar no lugarzinho certo Por enquanto ela botou No mesmo lugar Os dois ovinhos ali Ela já tinha botado Dois para fora né Que eu acabei recolhendo Mas Vamos ver ali Se ela Se ela entra no soco Certinho ali Esse galo É um galo Sossegado Por enquanto Não deu trabalho Nenhum para ela E vai ficar aí Os dois aí galera Até Ela entrar no soco O mais aqui galera Tem umas galinhas ainda Que vão botar Igual essa galinha Que não botou ainda Mas Estou na expectativa Dela começar a botar E Ver se Sai algum Cristo de serra Algum cartola Algum bode inglês Mas está difícil Até agora nada Mas é isso aí galera Vamos me despedindo por aqui Grande abraço Grande abraço a todos Deus abençoe a criação de vocês Fiquem todos com Deus Quem puder está deixando o like aí galera Para ajudar o canal Dá Aquele like aí Para ajudar o vídeo Ajudar o canal Crescer um pouquinho Galera Grande abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo